Fala galera, aqui é o Belone, hoje eu vou passar pra vocês aqui a dica de como conseguir uma casa na principal cidade aqui do jogo Dragon's Dogma 2, é bom porque aí você na hora de descansar e também de guardar seus itens você vai deixar aqui na cidade, além é claro que quando você comprar essa casa vai liberar uma conquista um troféu relacionado a essa compra desta casa, então eu vou explicar aqui todos os passos que você tem que fazer pra você comprar essa casa, beleza? Vamos lá! Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é localizar aonde que tá o NPC que vai te dar a missão ele tá bem aqui, eu vou marcar aqui no mapa pra vocês verem, é nessa região aqui e é importante caso vocês tenham dificuldade, deixa aqui, bota aqui um marcador pra facilitar mas não tem erro, é bem ali mesmo, ali do lado da praça, tem a praça aqui, a parte principal onde você invoca os peões, né? Então não tem erro não, é só ir no local vamos colocar aqui um marcador, pronto, marcador no local e vamos lá agora no NPC pra gente conversar com ela e ela nos dá uma missão bom, chegando aqui no NPC você vai conversar com ela, tá? Ela vai te passar a missão, ela vai dizer que vai viajar e aí você vai ficar na casa dela, vai tomar conta da casa dela Bom, depois de conversar com ela é só seguir ela agora, que você vai até a casa dela aonde você vai ficar na casa dela, é bem simples, só seguir, vai ter também ali no mapa vai ter o local pra você ir, não tem erro é só ir até essa casa conversa com ela de novo depois de conversar com ela, você precisa dormir na casa sete dias, tá? e aí pra passar o tempo mais rápido é só você dormir só você ir na cama, colocar pra dormir até amanhã seguinte precisa fazer isso sete vezes até que a missão se complete feito isso você vai conversar agora com ela do lado de fora da casa e aí você vai poder comprar a casa da mão dela, né? Bom, é isso espero que tenha gostado dessa dica aí ajuda bastante você ter uma casa na cidade porque aí você não vai ter mais o gasto pra descansar vai ter um local também pra guardar todos os seus itens no mais, um forte abraço em todos vocês valeu já é